Araná, o olá. Já foste? Ou não? Horrível! Podem parar com os lentes brancos e deem carinho aos jogadores, está a chamar? Boa vieira, joguem à bola seus chulos. Tenho três lugares no carro para ir à academia e alguém quer boleia. Já está. Por amor de Deus! Futebol, futebol. Tem que ser o Alberto para enterrar a equipa. Puxa isso! Que é isso? Primo e Trust! Primo e Trust! Primo e Trust! Deste escaralho, o que é isso? Primo e Trust! Grande Primo! É controladíssimo! Rodrigo também deveres largar a pinga no estágio! Puxa! Puxa! Eu pensava que ele ia à bola sozinho, mas já vi que não. É para tanto tempo para passar a bola, mano. Puxa! 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 Estou trabalhando no meio de três. Então, por favor. Agora, é a última jogada. Puxa! Puxa-não! Dá, dá! Tem que ser para a frente! Puxa-não! Puxa! Puxa-não! Puxa-não! O que é isso? O que é isso? Reparem aqui neste pequeno pronóstico. Faltam 17 horas. E ainda faltam 241 tubos. Isto é inadmissível, mano. São 19 horas e 6 minutos. Não podem ir ao Marquês. Mas um abraço para vocês também, vá. Não sei se eu mandar esta para dar baita. Ah, uma arma! É bem, é bem, estou a correr tudo bem. Oh, meu Deus. Reparem, reparem, reparem. 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 É preciso ter calma. É tudo bem, tudo bem. F***. É tudo bem, galera. Morte de mora aí. Morte de mora aí. Morte de mora aí. Morte de mora aí. Um... BEM! Se viste ao fim, comenta o quê? Batatas fritas. Batatas fritas. Comenta batatas fritas. Exatamente, por causa das novas rotas. Tá bom, foda-se só a Kátia é que viu, meu. Puta que pariu, vocês são bueda falsos. Curiosidade, eu nunca caí neste mapa. É uma coisa incrível. Parem de ser empata, foda-se, mano. Foda-se, não sabem jogar, meu. Reparem! A partir de tudo a funcionarem, tenho que instalar o programa da Crosset para ligar as virtuínas. Mas pronto, um, dois, três. Um, dois, três. Ei, caga. Olha-me só, mano. Ei, mano, caga. Muito bom, mano. Porra. Estamos ao mesmo tempo. Estamos assim nós. Mas há umas gêmeas que sejam fazer isto. Já está, segundo posto. Futebol é... Pior, é impossível. Pior. Pega, pega. Pega, pega. Ai, 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 ai. Que coisa horrível. Vai, 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 vai. Põe aí para o final. Penalty. 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 Não, não, não. Merda-me. Não, não, não. É o Morais. 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 Está aí à tua frente, do lado direito em cima, a explicar. Foda-se. 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 Epa, eu desisto. 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 O que é que eu tenho aqui à frente, para depois poder dizer que fui a primeira stream da ASMR em Portugal a fazer isso? Espera aí. Ora bem. Está aqui um cadeado. Ora bem. Pessoal, pela primeira vez no ASMR em Portugal, vou abrir um cadeado com uma chave. Está bem? A partir de hoje. Está bem? A partir de hoje, se alguém abrir um cadeado em stream e não me diz assim, Ah, isto é dedicado a quem me inspirou, o Morais. Eu vou ficar chateado. Olha, é assim. Eu estou a ensinar a jogar. Está bem? Ah, sim. Desculpe. Paca. 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 Não morras agora? Aí. Tarde. awn. Eu já estou muito... Calma, bro! Teste aí do ranch, pronto, não estou mal feito, eu não lembro. Não estou mal feito, não falho. Algo me diz que você não está falando a verdade. Tom, 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 Roger! Oi, fala aí. Ah, olhem, é que o senhor da alteridade está a devidar de mim. Porco, deixa aí o meu comparsa. O que é que você me chamou? O Roger, ele é de outra cena. Ele é das Caraíbas e porco, nas Caraíbas, significa agente da autoridade. Ele não quis estar a ofendê-lo. Ele gosta... Não, esse gajo é mesmo pôr... Não, fica, oh, Roger! Está calado, pá! Acho que vocês vão ter que ir comigo até, acho. Oh, Roger, foge! Ai, meu Deus, o que é que a gente vai fazer da vida? Anda cá! Não, fujas da... da autoridade! E é isto. Cinco horas. Pronto. ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal